Galera, antes de começar o vídeo, mano, gostaria de mostrar pra vocês a loja Soft, mano, tem vários produtos aí bacana E essa semana, mano, nós vamos ter o cupom de desconto ainda, SOFT10, beleza? Que você consegue 10% de desconto em todos os produtos, beleza? Produto de hoje, mano, é a mochila antifurto muito bacana com saída USB pra você carregar seu telefone muito legal E 10% de desconto SOFT10, bora pro vídeo! Yeah! Fala, galera, é um Airconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Asphalt 9, mano Tem muito tempo que eu não trago, beleza? Parece que reiniciou, mano, eu voltei pro level 1, acho que é quase da temporada, mas meus carros ainda continuam aqui Se você também joga Asphalt, mano, comenta aí embaixo, então já para tudo que você tá fazendo, meu querido Te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, demorou? Manos, eu tava dando uma olhada na minha carreira, mas eu tô afim de ir no Multiplay Eu dei uma andada no Multiplay aqui, eu acho que eu vou virar ouro nesse negócio, hein, mano? O que vocês acham? Deixe nos comentários aí, você que curte um Asphaltzinho Que eu vou entrar no Multiplay aqui e já vou com o meu 370z, mano Eu vou com o meu 370z e vambora Deixa o like É, galera, entrou o pessoal bronze aqui comigo Vamos ver se eu sou isso tudo mesmo A última corrida eu fiquei em segundo, tá ligado? Tô sem equipe, os procurados lá também devem ter sumido Quem lembra da série Asphalt 9 aqui, tá ligado, né, mano? Vamos ver aqui o que a gente faz nessa corrida online, Berg Vamos lá Tchau, vamos Olha os caras, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Aqui é a giroscopada monstra E eu fiquei sem equipe Vambora, vambora, só concentrar, mano Olha os caras batendo Boa, mano Nossa senhora Berg do céu Tô no 2 segundo, mano Tô em segundo Tem um cara de Camara aqui, cabuloso Passei que eu sou vida louca Tomara que eu me saia bem Primeira corrida, já começamos em primeiro Eu acho que eu fui Eu acho que eu vim pro lado errado, hein, velho Eu vim pro lado errado, mas ele veio junto também Ele veio junto Tamo, tamo, tamo dentro, velho, tamo dentro Vou passar por aqui e pegar uns nitros, tá ligado? Pesadão, 70% Aí eu já vou guardar esse aqui já, tá ligado? Já vou guardar esse aqui, vai que o cara vem Eu acho que nós estamos tranquilos, hein Com a primeira eu acho que tem boot Tem boot, pô, boot não, velho Eu peguei uns aqui que não tinha boot não Às vezes esses caras aqui que é ruim mesmo Vamos lá, driftzinho, pá Aí nós levou, né, mano? A primeira do dia nós estamos como? Pesados, começamos bem Mais um objetivo diário concluído Era o Albi, o 07 Não tá com cara de boot não Tá com cara de boot não Mas tá valendo, ó Esse aqui não perdeu nada Eu ganhei 6, o outro ganhou 2 Esse não perdeu nada, esse que perdeu 1 Beleza, mano Rumo a prata, hein Vamos pra prata, mano Eu vou pra prata esse ano Esse ano eu quero virar top global Nesse negócio aqui Mas eu conto com vocês, demorou? Ó, obtei a cartinha nova Deixa eu ver Ah, mais um do Camaro Eu não gosto do Camaro, não Eu prefiro Prefiro meu 350Z Meu 370Z tá mais bugado Vamos lá, já subimos uma exposição Então somos 50 mil, tá ligado? 50 mil Vamos de novo Mano, meu 370Z só tem mais 1 litro de gasolina Deixa eu ver se ele tem mais melhoria aqui Que eu posso tá mexendo Não tem como Deixa eu ver Não, não dá Não dá, não dá Tá, beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Essa habilidade Já tá no pau quebrando também Já tá no máximo Tá tudo nível 5 já Beleza Vamos continuar com ele Vamos ver se a gente vai pegar agora Uns adversários cabulosos Tá ligado? E mano, se você tá curtindo essa série Não esquece de deixar o like pesadão Daquele modelo, hein Porque eu vou fazer acontecer aqui Vambora Ó, dois carinhas de mil Dois carinhas de mil Sem classificação Os caras tá sem classificação Pra cima de... Ai, irmão Vem não Porque o bronzão aqui é cabuloso Ah, moleque Vamos lá Eita Vamos lá Começamos, hein Ah, mano O trem pegou nós, mano Não, mas tá bom Tá bom Tô em primeiro aí O trem capou nós ali agora, velho Tem que tomar cuidado aqui, velho O bom é que os caras vêm junto comigo, tá ligado? Todo mundo se fodeu junto Ó, podia ter dado mortal ali, velho Caramba, velho Tem um furacão aqui Viagem Bati, mano Os caras não estavam finos, hein Vou pegar aqui Ó, um tá com a conexão fraca Vai pra bala MK Pô, MK Aí não, hein Agora eu peguei velocidade extreme, tá ligado? É, mano Pelo que eu tô vendo, nós tamo indo bem Pé, essa corridinha aqui é legal, mano Ó Ah, moleque Chegou de lado Chegamos como? Já subimos mais três Um foi desclassificado O outro tá correndo Um tá desconectado Eita Que viagem, ó Esse cara aqui já não ganhou nada Vamos ver esse outro aqui Perdeu ou ganhou alguma coisa Fala aí, meu filho Vambora Vala-me Minha avaliação É, ele não perdeu nada também, não Beleza, mano Já ganhei mais mil em cima dos caras Vambora Eu acho que acabou agora Não tem muito o que fazer Mais com o 350z, né O 370z Vou ter que esperar Você atingiu o nível 6 Ah, agora meu nível voltou normal, mano Não, voltou não Tá nível 1 aqui ainda Não tô te entendendo, não Mas tá valendo, mano É, eu acho que eu vou ter que jogar com outro carro agora Porque eu não Ah, não Eu ganhei ainda Eu ganhei mais combustível Eu ganhei mais combustível Ganhei mais combustível Vamos com o 370z Que ele tá sendo campeão Até agora nós não perdemos, não Vamos ver Vamos ver quem vai vir Mas os emocionados pro nosso lado Vambora, hein Os emocionados Deixa eu jeitar o bagulho aqui Ae, vambora É, agora tem um 795 Rapaz A classe desse cara aqui é muito tempo, velho Ambuloso, hein Vambora Ele mudou Vambora Nossa senhora Já faz o grifo aí Pô, do nada na ideia É, mano Mais um Mais um primeirão, hein Ó, deixa eu fazer um grifiteira Cabulosa aqui Caramba, velho Não, pode falar que eu tô invicto, hein Nesse vídeo eu tô invicto Deixa eu ver É pra cá mesmo Ó, vai Vamos dar aquela derrapada Derrapador na monta Pra ganhar um litro Caramba, velho Eu tenho que fazer Eu tenho que Eu acho que vou fazer live Nesse vídeo Tá bom Sem ver nada, não Não, esse é boot, velho Tem cabimento, não Pô, mano Eu peguei um aqui Que tava de um saco Ganhei mais uma Que eu sou viga louco Ganhei mais uma, rapaz Tá maluco? Vamos ver Ganhamos seis, mano Onze É, os outros dois Não ganhou nada, não Vambora Vamos mais uma Quero mais saber, não Quero saber, não Bora Ó Algumas equipes Querem você do lado delas Não quero, não Eu vou criar a nossa equipe Team Soft O que vocês acham? Pesado Vamos mais uma, mano Mais uma De 370Z Eita Vambora Mas só tem eu E o cara Aí você ficou, né Aí você ficou Esse cara aqui Jogou comigo Agora ele não jogou, não Só tem eu e ele Pega aí o mais não Pegue o mais não Porque o 370Z Que faz drift Que sabe, tá? Boa Ah, moleque Mano, eu consigo pegar os clubes Tudo, pé Eu sou Eu sou zica mesmo Do rolê De novo Mais um drift Então, pá Já dá aquela Coada Já cai como? Pesado Não tem como Esses caras ganharem de mim Não Sou Eu pro play demais Mentira Já cai aqui, ó Ah, moleque Mano É muito bonita Os voos daqui Mano 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 O cara não pega mais não Sou É pago mesmo Ah, não Nossa Ele deve ter batido Porque eu não tô Vendo mais aqui Saiu da pista Ah Que feio Que feio O cara salta a pista Mano Que ridículo Ridículo Viu, Cangueleu Ridículo Saiu da pista Mano Na hora que eu tava chegando Na arrancada Aí Tem que perder mesmo Tem que perder uma Saiu da pista Tem que perder Mano E aí O que vocês tão achando Vamos ver A gente tá cheio Das cartinhas novas Deixa eu ver Se eu tenho Algumas coisas Pra obter Só isso aqui Mano Deixa nos comentários O que tu tá achando Disso aqui A gente pode A classificação 49 já Estamos subindo Mano Pra gente ir pra prata A gente tem que pegar 1050 Pra gente ir pro gold 1200 E pra gente ir pro platina 1500 E pra gente ir pro lendário 2020 Eu acho que dá conta Eu acho que a gente Dá conta de chegar O que vocês acham? Deixem nos comentários Demorou? Eu vou ficando nessa Mano Um forte abraço Pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Falou!